E aí Baixa confirmada extremo Pô, já tava lá no respawn dos caras, bicho Tô mal, meu Deus Tá corretendo, bicho? Pessoa tá morrendo Acho que eu destruo O Vaite pode deixar comigo que eu destruo Pô, alguém bateu em mim essa porra Tem outro ali fora, tem outro ali fora Deixa o comando ir embora Deixa o comando ir embora Que que é isso, cara? É que eu tô me atrapalhando pra caramba Não Não, não, não Caralho Vai, burro Pega, pega aí Vai, tá correndo todo mundo Vai, tá correndo todo mundo Ó Ó, tem que destruir esse Vaite R aí Exatamente como planejado Bom trabalho Pô, fiquei um negativo Eu também fiquei negativo Não, mas já matou o último É, vou parar nessa aqui Tchau 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 Tchau